Seguir, já chega agachando nesse like, porque hoje eu trago aqui pra vocês gacha, olha só, ficamos um tempo aí, primeiro gacha do ano, então é especial, merece muito like mesmo e vamos que vamos, então dá aquela agachada no like aí pra estar ajudando, se inscreva no canal também porque é muito, muito importante se inscrever no canal e hoje vamos estar vendo aqui como não dirigir, lembrando que vai estar tudo aí na descrição e vamos ver mano, porque gacha é demais, gacha eu acho muito engraçado, vamos ver qual que vai ser dessa vez, não dirigir, tô vendo que vai ser alguma coisa engraçada, vambora, lembrando hein, se rir, reinicie o vídeo, vamos que vamos. Sabe sim, ele foi louco o suficiente de deixar eu usar, ok, então liga o carro, calma que eu tenho que me preparar, tem erro, é só colocar a chave e girar. O que é que eu faço agora? Vai andando com calma, eu andar tudo no leque do carro, dois mil anos depois. Meu Deus! Meu Deus! Eu tô em desespero. Calma, 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 erram, 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 eu não sei. É só apertar o freio, só aumentar o freio com o pé. Me, vai confundir, vai confundir. Ah não, já era, ficou na cabeça. O freio, tô perdendo o controle, tô perdendo o controle, erram, o carro, o carro, foca no carro, foca no carro, foca no carro, foca no carro. Erram, não direito, não! Erram, o carro, erram, a gente vai morrer. Não vai, não vai, não vai. Não, Odinho, cala a boca. Meu Deus, minha santa senhorita Catarina, erram, coloca o freio no pé no piso. O que? Bugou tudo. Eu tô indo pra frente. Oi, Jimin. Como vai você? Ela tá lá, girando, girando. Eu lembrei agora que o Tenham pediu o meu carro emprestado e ele não sabe dirigir muito bem. Ai, é que... A gente... Capaz, hein, Capaz! Eu ganhei pela cidade e... Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle? Por que que tu tá gritando? Ah, não. Eu não tô gritando, não, Jimin. É impressão sua. É que eu só tô um pouco animado de estar dirigindo com o nosso querido Tenham, porque ele dirige muito bem e... Derram! A velha Tenham! Eu faço, Jin! O freio de mão! Alô? Jin? Derram! Derram! Meu Deus! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Será que tem mais? Tem mais? Vocês estão vivos. Cara, se vocês morrerem, eu juro que eu mato... Bugou! Bugou, tá ligado? Bugou, bugou. Parecia uma mãe falando. Bugou, bugou. Meu Deus do céu. Meu Deus, é embaçado, viu? Primeira vez, tudo mundo dirigindo. É muito complicado. Ainda mais quando a pessoa não tem paciência ao seu lado e fica... Pipitando na sua cabeça aí. Sei muito bem como é isso. É muito complicado, muito difícil, muito difícil mesmo, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Lembrando, se tiver alguém na sua casa aí, convida o pai que está fazendo esse desafio junto com você e fazendo aquelas apostas muito malucas, né? Quem ri, lava a louça e aí vai. Vambora! Trabalho em grupo. Trabalho em grupo é complicado. Trabalho em grupo é complicado. Eu nunca gostei. Eu também não. Nunca. Nunca. Eu preferia fazer só as duas. Exatamente. Raramente fazia trabalho em grupo. Raramente fazia trabalho. Começa por aí. Não. Já começa por aí, mas tudo bem. Gente, tem que fazer trabalho na escola. Eu não era aquelas que perguntavam. Professora, eu trabalhei em dupla, mas vou fazer em cinco. Eu era aquela. Eu trabalhei em dupla, mas eu posso fazer sozinha. É, mas tinha trabalho em grupo. Não dava fazer sozinha. Finalmente fazer em grupo. Mas eu era aquela pessoa que não fazia muito. Não. Não gostava muito. Ainda mais quando eu era para casa. Ah, que feio. Não, não fazia. É escola para estudar. Em casa eu passei de vergonha. Isso era o meu deitar. Mas, Gena, não façam isso, tá? É feito. Não, não façam isso. Mande vocês a brigar. E eu não quero ser responsável por essa... SUT! Agora vamos embora. Trabalho em grupo na escola. Os professores pensam assim. Ah, trabalho em grupo? Aproxima os alunos. Deixam eles mais amiguinhos. Não! Trabalho em grupo destrói amizades. Você fez o slide, né? Que slide? O slide do trabalho. Tinha slide para hoje? E eu esqueci? Oh! Não! A boa e velha cartolina. Hã? Tapado de meia tigela. Tapado de meia tigela. Melhor xingamento. Eu lembro dos meus trabalhos em grupo. Sempre acontecia algo mais ou menos assim. Aí, eu tive uma ideia. Cada um faz a sua parte do trabalho e no final a gente junta tudo. Pra mim tá beleza. Pra mim também. Isso nunca dá certo. Sempre dá errado. Sempre dá errado. Quando a gente pega e junta tudo, seu trabalho fica parecendo o quê? O Bob Esponja é bugado. Tudo no grupo. Não. Não. Isso quando entregam. É verdade. Porque sempre tem uma pessoa no grupo que não vai fazer. Aí ele fez a sua parte e o outro fez a dele. Aí o final é do teu amigo que não fez. Não fez. Ele vai inventar. Cachorro comeu. Cachorro pegou e se correndo. Assaltaram sua casa e levaram ao trabalho. É... Molhou. Choveu. Caiu na privada. Quebrou lápis. Sua casa pegou fogo. Sua avó sumiu. Seu cachorro desapareceu. Vai ter uma desculpa mais farrapada do universo. Que não vai fazer sentido, obviamente. E não vai esquecer. Com certeza. Com certeza. E além dele perder a nota, vocês estão perdendo. É. Esse que é o pior de tudo. Por isso que trabalha em grupos dentro da briga e da discussão. Porque não é só você que se ferra. Não. Não. Tipo assim. Se fosse cada um fizer o seu ganha uma nota e o que não fez não perde. Não. Grupo. Ele não importa o que acontece. Isso eu achei rápido. Não quero saber. Mas tudo bem. Vambora. Não. Não. Me... Meu Deus do céu. Ah, eu fazia isso. Eu não, eu gostava de apresentar. Esse tipo de pessoa tem uma evolução. Ela é tipo um pokémon. Ela evolui para a pessoa que não faz nada no trabalho e agora muda os slides. Quando era dia de trabalho em dupla na escola. Você sempre tinha aquele amigo para dar aquela olhadinha. Então, alunos, hoje trabalha em dupla, hein? Mas, às vezes, a alegria não durava muito tempo. É mesmo, já até sei o que vai acontecer. A professora vai escolher. A professora vai escolher. Isso, isso. Se você tem uma mãe que é professora... Pior que a professora escolher é ela fazer sorteio dos monos. Dona mesma. Mas ela ainda sabe, tipo... Não, mas dona mesma, porque... Eu não sei você, mas no colégio a pessoa não gostava. Então, ela pegava a pessoa que faz as coisas e colocava a pessoa que não faz as coisas. A minha professora colocava quem fazia as coisas. Sempre era assim. Sempre ela falava que balanceava. Ah, tá. Balanceava uma ova, tá bom? Uma ova. Era um desastre. Balanceava. Né? Mas eu nunca vi um problema com o vídeo de trabalho em dupla, porque eu sempre falava, você faz tudo, eu apresento. Porque eu não... Eu falava, eu era bem seado. Eu não faço. Eu não escrevo, não faço nada. Eu apresento. O que você apresentava? Ah, eu sou muito rápido para decoração. Então, eu lia e já apresentava. Entendi. Entendeu? É, eu tinha, eu tinha, eu perco essa parte, eu gostava mesmo, gostava muito de apresentar, mas descreve. Minha letra é horrível, começa por aí. Mas diz que quem tem a letra mais feia são as pessoas mais inteligentes, porque nós pensamos muito rápido e não tem tempo para pensar em letra bonita, entendeu? Cientificamente comprovado, pode pesquisar. E agora, gente, voltando... Se você tem uma mãe, alguma pessoa que está aí com você, professora, professor, qual... Mano, ele disse isso aqui agora, para eu conversar com ele de perto, conversar com ele de perto, eu quero conversar com ele de perto, entendeu? Conversar de perto aqui. Eu só quero que vocês explicam agora, para os seus filhos, seus parentes, comentar aí para nós tentar entender por que vocês não deixam nós escolher a dupla. Minha pessoa falava porque não quer conversa, mas falava que não queria conversa no meio do trabalho, por isso que fazia a dupla separada, ou porque para ajudar o outro que não é muito inteligente naquela parte. Comentei qual o verdadeiro objetivo, o porquê que vocês faz isso, estraga o nosso trabalho, estraga a nossa amizade, é a mesma coisa que você arrancar a metade da laranja. Nossa, que dramático. Entendeu? Vamos embora. É, nossa. Vamos ver. E eu que vou escolher as duplas. Tã-tã-tã! Eu acho que é só para sentir fera mesmo. Só para ferrar tudo. Professora, pode fazer um trabalho de dupla? Nós 15 aqui? Sempre tem. O seu amigo para fazer o trabalho com você. E depois descobriu que ele era burro. Vamos fazer o trabalho juntos! Yeah, vamos! E aí, o que você sabe sobre mitocôndrias? Eu não sei nada. Por que eu escolhi você? Trabalho no corpo é uma coisa que não dá certo. Vocês tentam focar no trabalho. Mas qualquer coisa rouba a atenção. Roubar essa placa ainda... Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Foi muito ruim. Ah, piada boa, hein? Não. Eu sei que vocês estavam com saudades. Ok, falando sério agora. Qualquer coisa rouba a atenção. E ninguém mais faz o trabalho. Então, esse trabalho é para amanhã. A gente só tem hoje para fazer. Se a gente não fizer ele, a gente vai ficar de recuperação. Então, bora fazer sem distrações. Essa aí, sem distrações. Yeah! Vamos conseguir! Já, já, já se traíram. Já se traíram. Muita hora, muita hora, muita hora, muita hora, muita hora. Agora, vai vir um aqui, que não sei se vai ser engraçado. Mas, lembra, as vovozinhas, as queridas vovozinhas, que faz comida muito boa, faz sobremesas muito deliciosas, entendeu? Protege nós, das nossas mães. Do frio. Do frio de tudo mais. Vamos começar aqui com a vovozinha, vambora. As vovozinhas, elas são as mães das nossas mamães. E dos nossos papais também. É aquele ser que nunca acerta seu nome de primeira. Oi, vovó. Oi, Vitor. Guilherme. Pedro. Mas agora não quer o nome do Pedro. Eu nem sei mais, salvão. A mamãe é biza. A minha biza é bem dózinha. Acertou! Eu sou o Rafael. Mentira, eu sou o Gabriel, vó. Tronha! Para a sua vovó ser uma vovó de verdade, ela precisa de uma coisa. O kit vovozinha. Eu aposto que sua avó tem ou já teve alguma dessas coisas. Filtro de barro. Penha para o botijão de gás. Um quadro desse aqui. Um perfume desse. Xícaras assim. Uma cristaleira. E uma cadeira de ferro com fio de plástico. Outra coisa que não volta na casa da sua avó é comida. Você vai para a casa da sua avó assim. Oi, vó. Eu estou com fome. E volta assim. Tchau, vó. Obrigado pela comida. Mas é bem, bagazinha. Acho que o melhor vai rolando. Você pode falar qualquer coisa do universo para a sua vovó. Mas você não pode falar que está com fome. Senão a bichinha tem o treco. Vó, eu estou pensando em fugir de casa. Vó, eu estou pensando em pular de uma ponte. Não esquece o agasalho. Eu estou com fome. É um bolo de chocolate. É, minha avó me entope de comida. E ainda fala. Ah, come mais um pouquinho. Você está tão magre. Toda avó é assim igual toda mãe? Minha avó é assim. Será que toda avó é assim igual toda manhã? Tipo, toda manhã é igual. Ah, toda avó é igual? Não sei. Mas minha avó é assim. Olha a Laura para mim e fala que eu estou mago. Eu sou mago desde sempre. Porque você não está comendo bem. Desde sempre. Comemos mesmo tanto. Não engordo. Não adianta. Mas para minha avó você não vou estar mago. Sempre. Sempre. Não importa o que acontece. Desnutrição. E quando você pede dinheiro para sua avó? Vó, me dá dinheiro. A avó está sem nada. Nadinha. É para comprar comida. Você disse comida? Tchu, 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 tchu. Minha avó me dava um lanchinho para levar na viagem. Ah, era muito bom. Aqui, filho. Leva um lanchinho. Lanchinho. Obrigado, vó. Run. Run. Tem uma coisa que minha avó fala muito. Ah, mas na minha época... Ah, na minha época... Tinha dinossauro. Que dó. Mas na sua época nem existia celular, vó. Ah, é? Tem uma coisa que você nunca, nunca, nunca... Nunca. Pode dizer para a sua avó. Vovó, a outra avó é mais legal. Nossa. Nunca diga isso. Sabe por que, vô, é tão legal? Porque... Tem uma avó só, então tá tranquilo. Esconde as coisas da sua mãe. Aqui, pega 10 reais. Uou! Mas não conta para sua mãe, hein? Segredinho da vovó. E ela te deixa comer um monte de porcaria. Aqui, pega um biscoito antes do almoço. Você deve estar com fome. Mas não conta para sua mãe, hein? Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. É uma da hora. Uma da hora. Uma da hora, uma da hora. Uma da hora. Muito legal mesmo. Gente, vocês gostaram do vídeo? Porque eu gostei. Começamos aqui com um vídeo de gato muito legal. Um vídeo engraçado. Um vídeo da hora, lembrando certos momentos. Muito da hora. Muito legal mesmo. Então já não esqueça de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante mesmo. Se inscreva no canal, se você for novo por aqui. E venha fazer parte da família. Vamos. Esse ano. Esse ano é a meta do 1 milhão de otakus, de gachas tubers, de tudo. 1 milhão esse ano, galera. 1 milhão. Faltar menos de 150 mil inscritos. Vamos que vamos. Esse ano está prometendo. Um forte abraço, porque eu vou nessa. Falou e foi!